Abertura Abertura Unidas 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 Demais Ficamos Afastadas por Uma razão Mas sempre soube Amiga, você mora No meu coração Você voltou E eu pude ver A minha Força vem de você Não tem mais fim E eu não me canso De dizer Pra sempre unidas Unidas Contigo quero estar No quarto lugar Defende Defende E nada de mal pode me afetar E não tem mais volta Não tem mais volta Isso não volta Atrás Unidas Unidas Demais Toda vez que eu respiro Sinto essa energia e viro Ela está bem aqui Vem de mim e vem de ti É um sonho real Amizade sem igual Almas gêmeas e mais Juntas pra viver em nós Paz 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 Oh, oh, oh Pra sempre Unidas Unidas Contigo quero estar No quarto lugar Entende Defende E nada de mal pode me afetar Unidas Como é bom deixar tudo em seu lugar Entende 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 E nada de mal pode me afetar E não tem mais volta Não tem mais volta Isso não volta atrás Unidas 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 Obrigado.